Hoje aqui no canal saúde a gente vai falar sobre um assunto que na verdade foi um tema que vocês aí de casa pediram muito pra gente Inclusive eu quero aproveitar aqui pra dizer pra você que você pode participar do nosso revista, pode mandar mensagens pra gente interagir 994117777 atendendo o pedido de vocês, hoje nós vamos falar sobre a infecção ortopédica, ou seja, osteomielite, pseudoartrose Ou provocada por prótese de quadril e joelho, pode dificultar e até comprometer a vida de uma pessoa Esse caso aconteceu com o zagueiro Rodrigo Caio, que na época em que jogava futebol aí pelo Flamengo Contraiu uma infecção hospitalar durante a recuperação de uma lesão no joelho O jogador temeu pela própria vida naquele período e tal apreensão aí é justificada Uma vez que as infecções ortopédicas, também chamadas de rejeições, podem resultar em óbitos Pra falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui o doutor Rafael Levi, que é ortopedista Que eu agradeço pela participação no programa Muito obrigado, é muito bom participar dessa expansão da rede meio, né? E falar do que a gente gosta, juntar esporte e saúde Esse caso do Rodrigo Caio é bastante interessante e eu já adianto, é raro Ele teve uma infecção ortopédica relacionada a uma artroscopia que ele fez Pra reconstrução do ligamento cruzado anterior E é raro, não se espantem, não é tão comum Digamos que não é pra todo mundo se preocupar com isso É mais ou menos de 0,1% a 1% dos casos que acontece isso Uma infecção em artroscopia, mas acontece Mas acontece, e aconteceu com ele, inclusive Ele temeu, inclusive, pela própria vida Então é um assunto realmente muito sério E que a gente tem que trazer aqui pra discussão no nosso programa Até mesmo pra que a gente também possa compreender um pouco mais Inclusive, eu queria te perguntar, doutor Rafael Que fatores que levam para o desenvolvimento das infecções ortopédicas? Geralmente você tem fatores intrínsecos, extrínsecos, pré, pere e pós-operatórios, né? Os pré-operatórios, a gente pode levar em conta o tabagismo, né? O fato da pessoa usar o bom tabaco A diabetes também, se não estiver bem compensadinha Pode aumentar o índice de infecção A desnutrição, que pode aumentar o risco de infecção em cerca de 5 a 7 vezes E, ao contrário também, a obesidade Pode levar ao aumento do índice de infecção em cirurgias ortopédicas Não só em cirurgias ortopédicas, em cirurgias de modo geral Doutor, e como identificar uma possível infecção ortopédica e quais são os sinais, os sintomas típicos? Você vai ter, a clínica é soberana, eu brinco com meus alunos da Universidade Federal Que a clínica é soberana até na ortopedia Você vai ter como sinais clínicos, aqueles sinais flogísticos clássicos Você vai ter a vermelhidão, o edema, você vai ter o aumento de temperatura, o calor, né? E o rubor, né? A vermelhidão, ela é o que leva a gente a pensar Lógico, existem algumas coisas que a gente pode fazer em termos de exames? Existem, você pode pedir um hemograma Mas é quando a investigação é mais a fundo O ideal é você realmente prestar atenção nos sinais e sintomas No número de dias após a cirurgia ortopédica Você deve levar isso também em consideração E nos fatores intrínsecos do paciente Elas são mais recorrentes em que regiões do corpo, hein? Bom, essa pergunta é interessante Porque o que acontece? Dos fatores... Que é importante a gente falar Por infecção, você vai ter a fratura exposta como um grande pilar E onde é que ela acontece mais? Na tíbia, porque a tíbia Os membros inferiores, no caso a tíbia, principalmente Ela é subcutânea Então, o risco de um acidente motociclístico E é literalmente o osso raspar no asfalto E ter essa infecção por inoculação É gigantesco Então, assim, trazendo já pra nossa realidade A gente fez um trabalho sobre os riscos de amputação E o perfil epidemiológico dos pacientes Piauenses Desse tipo de paciente O que acontece? A gente viu que a amputação em termos de pessoa piauense E levando pro Brasil todo A nossa... Como a gente sabe que a rede meio agora é nacional Levando pro Brasil todo A gente sabe que a nossa literatura Graças a Deus Ela bate com a literatura mundial Então, a amputação de perna A infecção de perna Principalmente tíbia Fratura exposta de tíbia Infelizmente é o mais comum no mundo Agora, essa coisa do avaliar Essas infecções ortopédicas É algo também que é de cada médico pra médico Né, doutor? Levando em conta a distinção também Entre infecções agudas e crônicas Isso a gente vai ter que levar em consideração A maior imortalidade do germe que está infectando Porque a gente tem uma infecção mais abrangente Que demonstra mais sinais flogísticos Com, já falando um pouquinho mais adentro Com o Staflococcus aureus que é o mais comum Mas assim, dependendo da bactéria, do germe Você vai ter sinais clínicos diferentes Por exemplo, em termos de gangrena gasosa Você vai ter o experimento de gás e etc Então depende muito da bactéria que está acometendo E qual é o tratamento indicado Para infecções ortopédicas, hein, doutor? O mais indicado é a proflaxia É evitar É evitar Mas depois que acontece O tratamento é individualizado Porque, geralmente A bactéria que vai atingir Ela é hospitalar Ela é hospitalar Então depende Da microbiota do hospital Do hospital No qual o paciente foi submetido à cirurgia Então é muito complexo falar Eita, existe uma receita de bolo Não, a gente sabe que existem Algumas Nuanças que são Comuns Por exemplo, é consciência mundial Pelo menos para cirurgia ortopédica Que a cefalosporina de segunda geração É o mais importante É o que age mais Mas assim, não existe receita de bolo O ideal é ser examinado Ver se é necessário fazer uma cultura Uma biópsia Então assim Cada caso é um caso Cada caso é um caso Difícil Então tá bom Muito obrigada pela entrevista Aqui no canal Saúde Volte Sempre Tá certo? Eu vou voltar E olha Agora a gente vai com O nosso querido Renato Montanha Isso mesmo Inclusive, gente Olha Recebi muitas mensagens ontem Aqui na estreia Do nosso novo revista